Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Olha só, nós vamos tratar de atendimento telefônico, princípios básicos, tema importante aí para o seu concurso, evidentemente, né, tá dentro aí do conteúdo programático do seu edital. Bom, é o seguinte, galera, é alguns conceitos aí, regras pertinentes que nós precisamos, evidentemente, entender a respeito do tema. A começar, que a comunicação telefônica, deixa eu só pegar aqui o meu marca-texto, vamos lá, aliás, a caneta vai ser melhor, ó, então é um meio de fazer, né, comunicação telefônica é um meio de fazer com que as partes tenham interação se utilizando do canal à distância, porque o telefone, basicamente é isso, né, é um canal à distância em que você estará numa determinada localidade, situação e, evidentemente, do outro lado nós teremos o receptor. O que nós vamos ter, na verdade? Nós temos o emissor, né, ó, emissor e o receptor. Então, eles vão se comunicar por meio do telefone, então, apesar de todas as tecnologias, né, nós utilizamos, aliás, utilizamos muito o telefone atualmente, porque nós trocamos informações por telefone, falando ao telefone mesmo, até mesmo utilizando aí via mensagem, né, hoje, inclusive por redes sociais como WhatsApp, Telegram, entre outras, ok? Que também é uma forma que as organizações têm de se comunicarem com seus clientes, ok? Também pelas redes sociais, utilizando aí, no caso, o telefone. Hoje tem WhatsApp e comercial, Telegram, muita para isso também, certo? E, claro, né, aquela coisa mais convencional mesmo, de você ter que ligar para uma pessoa ou receber uma ligação. Bom, o que mais? Nós temos aí, como eu falei, o emissor e o receptor, que precisam fazer com que a comunicação ocorra da melhor maneira possível, ou seja, de uma maneira mais clara, né, de uma maneira mais compreensiva. E como que isso pode ser possível? De que maneira isso pode ocorrer? Uma coisa que a gente tem que pensar é que, quando nós falamos ao telefone, nós precisamos falar um pouquinho mais de maneira pausada, ok? Mais calma, mais tranquila, com mais paciência. Por quê? Porque uma coisa é tete a tete, né, face a face. Face a face eu consigo falar em torno de 180 palavras por minuto, talvez, né? Agora, quando nós estamos por telefone, eu não estou conseguindo ver necessariamente, né, não consigo enxergar a expressão, a face da pessoa e, consequentemente, eu tenho que falar um pouquinho mais devagar para que eu consiga entender, né, exatamente a informação que está sendo repassada, ok? Bom, uma comunicação que tenha um certo acolhimento e que a mensagem tenha o menor ruído possível para que aconteça um bom atendimento ao telefone. Então, duas coisas aqui interessantes, né, é menor ruído possível, ou seja, diminuir os ruídos. Vale lembrar para você que ruído é qualquer interferência, qualquer interferência, qualquer coisa que atrapalhe aí no processo de comunicação. E a ideia do acolhimento, pessoal, é, na verdade, é ter aqui a empatia, né, de você se colocar no lugar do outro para conseguir transmitir uma mensagem ou você, como um receptor, também se colocar no lugar do outro para que consiga também receber melhor essa mensagem que vai ser repassada, ok? Bom, o que mais? Vamos ver. O atendimento ao telefone necessita de uma coisa que nós chamamos de etiqueta empresarial, muito utilizado por vários profissionais e imprescindível no processo de atendimento e comunicação, ou seja, imprescindível, né, é indispensável a etiqueta empresarial. E etiqueta empresarial tem a ver com o que? Tem a ver em tratamento formal, ok, falar pausadamente e se colocar no lugar do outro. São coisas aqui que você vai visualizar comigo ao longo das aulas, tá? É amplamente utilizado nas mais diversas situações. Então, por exemplo, nós podemos utilizar o telefone para fazer prospecção de negócios. O que é prospecção de negócios, pessoal? É você identificar um ramo, né, uma atividade, conseguir, na verdade, identificar clientes potenciais. Deixa eu só escrever aqui, ó, clientes potenciais, tá? E no caso dos clientes potenciais, são clientes, são pessoas que tenham condições financeiras, né, e necessidade do produto, do bem, do serviço. Então, isso chamamos de clientes potenciais. Ou seja, é a junção da pessoa que tem necessidade com condições de aquisição, certo? Captação de registro de encomendas, também vai servir o telefone para isso. Transmissão de informações, evidentemente, recebimento e entrega. Marcação de visitas e entrevistas. Vendas, ou seja, nós podemos utilizar o telefone para vender um produto. Um serviço, né, chamado aí de telemarketing. E, claro, também até para fazer compras. Ou seja, uma afinidade de situações e coisas que podemos utilizar aí com o telefone. Bom, quais são as funções do telefone? Nós podemos aqui ter o telefonista, a telefonista, né, certo? Que vai atender as chamadas, vai receber chamadas, vai fazer chamadas, vai encaminhar essas chamadas, distribuir para os variados ramais, setores, departamentos da organização. E temos o operador de telemarketing, que é uma venda, né, na verdade, em que ele fará um trabalho que pode ser receptivo, de receber chamadas e repassar informações a respeito do produto ou de um serviço. Ou ele pode ser um telemarketing ativo, em que ele faz ligações, em que ele entra em contato com os clientes, ok? Para isso é preciso ter treinamentos específicos, tanto para a área de telefonista, como para a área de operador de telemarketing. E aí entra a parte de você adquirir, né, o chá, tá? O que é chá? É conhecimento, habilidade e atitude. Por quê? Porque é preciso ter relacionamento com o cliente, você vai se relacionar com as pessoas, né? E de que maneira tem que ter esse relacionamento? Que inclusive isso faz parte do conteúdo programático do nosso curso. E vendas, claro, de produtos e serviços precisa realmente de treinamento específico para você conseguir fazer uma venda por telefone. Finalidades, simplesmente atendimento, certo? Ou seja, um serviço, que a gente vai também tratar de conceitos relacionados a isso. Ou comercialização, quando pensamos aí em vendas, em compras, ok? Continuando, algumas recomendações importantes relacionadas à parte de atendimento telefônico, que está dentro aí dos princípios, como nós falamos. Primeiro, não deixar o cliente à espera, né, na espera por muito tempo. Ou seja, imagina que você vai repassar uma ligação, certo? Para um ramal e fica lá tocando e o cliente fica lá esperando por muito tempo. Ou imagina também uma outra situação que é horrorosa, né? É você ligar para uma empresa, para uma instituição pública, que seja, e o telefone fica tocando sem parar e ninguém atende. Dá uma ideia, passa uma ideia para a gente de desleixo, né, de que aquilo lá está abandonado, ok? Não interromper o cliente. O cliente, o cliente, ele precisa ser ouvido, você precisa ter uma escuta ativa, você tem que estar atento e disponível às pessoas, né? Se a pessoa entra em contato e você já quebra ali, interrompendo ela, realmente vai criar uma insatisfação. Que é uma outra coisa importante, é que você deve satisfazer as necessidades. Quando eu falo satisfazer as necessidades, é atender as expectativas do cliente. Claro, tudo dentro do seu trabalho e o que você pode, evidentemente, fazer dentro da sua parte de autonomia. Cortesia, ser cortês, prestativo e tratamento, né, das informações, saber filtrar as informações, estar atento a tudo que está ocorrendo, tendo, assim, uma escuta ativa. Ativa, ok? O que mais? Identificar-se, né? Não tem como, por exemplo, seja você entrando em contato com alguém ou recebendo uma ligação e não se identificar. Aliás, a primeira coisa é você se identificar. Se identificar, identificar a organização, qual é a organização que você pertence. Isso é muito importante. Perdão? Assumir responsabilidade pelo trabalho, pelo serviço que você está fazendo, pelas informações que você está passando, ok? E o uso, claro, correto da palavra e linguagem, do vocabulário. Bom, gente, você trabalha numa empresa, você trabalha numa organização, você trabalha na administração pública, trabalha na área de telefonista, né, atendendo a chamados, a telefones. Fica muito ruim, com certeza absoluta, você utilizar certas gírias, jargões que não fazem parte ali do trabalho do dia a dia. Há uma necessidade de um tratamento formal, de uma postura ideal e adequada no processo de comunicação. E, claro, né, boa dicção, porque as pessoas que estão do outro lado, elas querem entender facilmente. É ruim, por exemplo, é, aliás, é horrível, vou dizer assim, eu tenho que repetir, aliás, eu vou ter que solicitar que a pessoa repita a informação duas, três, quatro vezes, porque eu não entendi o que ela falou. Então, eu preciso ter uma boa dicção, eu estou dando aula para você, preciso ter uma boa dicção para que você entenda as palavras que eu estou utilizando, ok? O que mais? Transparência é uma outra coisa importante, né, no processo de comunicação, de atendimento telefônico, transparência. Imagina, por exemplo, eu entrar em contato, pedir para falar no determinado ramal, pessoa, ok? E, lá do outro lado, quem me atendeu, repassa uma informação que, omitindo, né, alguma coisa, inclusive que a pessoa está lá, por exemplo, e eu sei que a pessoa está lá, fica mal pra caramba, né? Então, a gente precisa ter, realmente, um discernimento a respeito disso. Transparência. Agilidade. A gente tem que ter calma, tranquilidade, paciência, mas precisamos ser ágeis também no nosso trabalho, ok? Você precisa ter agilidade no processo de repassar as ligações, por exemplo, para que as pessoas não fiquem durante muito tempo aguardando, certo? Se você precisar falar com outro ramal, com uma outra pessoa para saber se dá para atender ou não, você tem que ser ágil também nesse sentido. Manter o cliente informado. O cliente, ele quer saber, né? O cliente, claro, se a gente pensar na administração pública, você vai pensar em quem? Você vai pensar justamente no quê? No cidadão. Enquanto ele aguarda, você tem que manter ele informado do que está acontecendo. Quais são os procedimentos, vamos dizer assim, né? Repassar os procedimentos para o cliente, para o cidadão, as etapas do que está ocorrendo. Ele quer saber a respeito disso, ok? E ter informações à mão, né? Está tudo ali, próximo de você. Você tem um script, você tem papel, caneta, todas as situações necessárias para que você realmente consiga repassar uma informação mais rápida possível. Vamos lá, algumas atitudes importantes e necessárias que você precisa ter nessa área, nessa profissão. Receptividade, que é receber as pessoas. E aí a gente pensa assim, mas não estou pensando, deveria ser somente um conceito ligado à área de atendimento presencial. Não, por telefone também, porque eu estarei recebendo a ligação. E preciso, na verdade, ser receptivo, tá certo? Dar atenção, ser cortês às pessoas, estar disponível. Empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Tá certo? Concentração no trabalho, uma coisa bem importante. Concentração no que você está fazendo, principalmente por telefone, né? Que você não está vendo a pessoa ali presencialmente, na sua frente. Então, você tem que estar concentrado. Porque ruídos acontecerão. Às vezes, a modulação da voz muda, né? Tem mudanças no comportamento da voz. E você consegue perceber o significado das informações que estão sendo repassadas. Então, você precisa estar concentrado para isso. E ter um comportamento ético. Isso está voltado a quê? A conduta, a postura. Não repassar informações que não são pertinentes. Tomar cuidado a critérios relacionados à postura, à conduta, à ética. Ok? Saber que você tem, por exemplo, trabalhando como telefonista, tem a possibilidade de saber de certas informações, coisas que outras pessoas não tenham nem a mínima ideia do que ocorre, do que acontece. E até nisso, você tem que tomar esse cuidado, né? Já pensou? Aí você acaba repassando certas informações que não deveriam ser de losas para outras pessoas, por conta de segredinhos, vamos dizer assim, que você tem como conhecimento. Bom, fator crítico para o sucesso, né? Fator crítico justamente é isso. Fator de sucesso é justamente a voz. O ritmo da voz é crucial para o bom desempenho, pois a modulação é importante, tá? É um importante fator. Por meio da voz é possível verificar se a pessoa está interessada ou não em atender. Emoções são repassadas pela voz e, portanto, é preciso saber lidar com as mais variadas situações para atender com qualidade. Então, saber modular a voz, o momento que você tem que aumentar um pouquinho o tom, diminuir. Claro, aumentar o tom é quando eu digo, quando a ligação está ruim, está cheia de ruído, a pessoa do outro lado não está conseguindo te ouvir, tudo bem? Agora, não falar mais alto, não querer falar mais alto do que a pessoa, isso é ruim. Tem que ter presteza no trabalho e, claro, uma certa flexibilidade, né? De saber lidar com a situação, ok? Você, claro, tem um script, você vai seguir um script, mas você tem que saber lidar com as situações. Certo? Beleza? Olha que maravilha, hein? Nós vamos resolver aqui a nossa questão, primeira questão aqui dessa aula, para você verificar como que o tema pode ser abordado na sua prova, tá certo? Olha só, essa questão aqui, que é no concurso TJ, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, agente operacional, telefonista, judiciário, diz assim, todo profissional que trabalha em atendimento, seja pessoal ou telefônico, sabe que ao atender ao cliente ele está representando a instituição para a qual trabalha, B, trabalhando para satisfazer sua gerência, C, realizando um bem ao próximo, D, sendo julgado por seus colegas e garantindo o seu salário no final do mês, isso aqui é boa, né, gente? Bom, o gabarito da nossa questão é, claro, que é alternativa A. Você estará representando a instituição para a qual trabalha. Por quê? Porque você passa a ser a imagem, né, meu amigo? Você passa a ser a imagem da instituição, certo? Claro que, evidentemente, esse é o gabarito nosso. Você trabalha em atendimento, seja pessoal ou telefônico, você sabe que ao atender ao cliente você está, na verdade, representando, você é a imagem. Você é a linha de frente, né? Você é a linha de frente, certo? Quando nós, seja, como eu falo aqui, né, presencial ou por telefone, e não temos aí pessoas preparadas para esse tipo de trabalho, isso vai ocasionar um certo problema. Um certo problema para a organização, uma ineficiência. A primeira impressão é que fica. Se você é mal atendido logo de início, por conta daquela pessoa que não está treinada o suficiente, não entendeu o seu papel, fica complicado para a organização dar andamento a um determinado processo. Imagina que uma organização queira vender um produto, um serviço, né, para um determinado cliente, certo? Então, você é a imagem, a linha de frente. Bom, satisfazer a sua gerência? Não, né, gente? Porque, na verdade, a ideia é de satisfazer o cliente, tá? Realizar um bem ao próximo, é, de uma certa maneira, pode até ser, mas, assim, representar a instituição é primordial, né? Sendo julgado por seus colegas? Não, isso aqui não tem nada a ver. Garantindo seu salário no final do mês, essa aqui, como eu falei, é boa, mas ficamos aí com a alternativa A. Vamos caminhar. Temos uma outra questão, uma questão aqui afirmativa, certo ou errado, para você analisar. O telefone é usado para ganhar tempo, agilizar providências e diminuir gastos. A comunicação por telefone é mais difícil do que a face a face. procurar ampliar a compreensão dos requisitos para tornar o atendimento mais eficaz. Certo ou errado? Ó, só lembrando, tá? Você pausa o vídeo, tenta resolver a questão e depois escuta meu comentário. Ficou assim? Fecha desse jeito? Então, beleza. O gabarito é? Certo. Gente, claro, né? O telefone é usado para ganhar tempo? Claro, ele é usado para ganhar tempo. Ele traz dinamismo. Eu posso falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, certo? Agilizar providências e diminuir gastos. É verdade, eu não preciso me deslocar, ok? A comunicação por telefone é mais difícil do que a face a face? A gente pode pensar que, de uma certa maneira, sim, né? Porque, para pensar, é mais difícil, porque você tem que analisar a voz. Você só tem a voz para fazer análise. Se aquela pessoa está irritada, se ela está paciente, se ela está sendo irônica, né? Se ela está satisfeita, ok? Porque, face a face, você tem condições de estar ali vendo a pessoa. Então, evidentemente, os gestos, as expressões, tudo que a pessoa vai utilizar no seu dia a dia vai ajudar a verificar se aquela pessoa, ela, na verdade, ela quer falar uma coisa e está dizendo outra, né? Certo? Isso acontece. Quais são as suas atitudes e comportamentos ali. Então, claro que, no caso do telefone, é mais difícil. Procura ampliar a compreensão dos requisitos para tornar o atendimento mais eficaz também é outra verdade. Bom, legal. Vamos para uma outra questão? Então, está aí já para você, ó. Caiu, ó, com 2013, da VUNESP, diz assim. O atendimento telefônico ideal requer que a telefonista, ao atender ligações externas, diga de forma clara e pausada na ordem a seguir. Olha só que legal. Vamos ver. Alternativa A. Seu próprio nome e o cumprimento adequado. Alternativa B. O cumprimento e o seu nome. Então, o cumprimento e o nome da instituição. O nome da instituição e o cumprimento. O nome da instituição e o seu nome. Qual o gabarito da questão, gente? O gabarito é a alternativa D, tá? Você tem que falar o nome da instituição, perdão, e cumprimentar. Tá certo? Beleza? Então, isso tem uma certa importância. Tá bom? Então, é importante. O nome da instituição. Olá! Aqui é da Prefeitura Municipal de Suzano. Boa tarde. Então, você está dizendo o nome da instituição e você está cumprimentando a pessoa e, evidentemente, que vem também aí com seu nome. Tá certo? Então, ficamos com a alternativa D. Isso seria uma ordem adequada. E é bom. Evidentemente que é importante você ver esse tipo de questão porque as questões, elas se repetem. Certo? Por isso que nós vamos resolver questões aqui ao longo das nossas aulas. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Finalizo essa aula e a gente se vê na próxima. Valeu! Bom estudo a todos! Olá! Sejam bem-vindos ao Vencendo o Concurso. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando CREA São Paulo. Tanto para o assistente administrativo e agente de fiscalização como também para o cargo de nível superior que é o analista de gestão administrativa. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Olha só, nós montamos os cursos online para a sua preparação e tanto um como o outro você vai ter acesso imediato ao curso, tá? Então você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente. Você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante um ano. Olha que maravilha! Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores que vai fazer muita diferença na sua preparação. Material em PDF das aulas. Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para ficar acessível para você, para você ter um material ali de complemento, de apoio. E caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. Olha que maravilha! São milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Você vai baixar esse material e vai resolver essas questões conforme você vai avançando nas aulas. Bom, nós montamos o CREA Nível Médio, que serve para assistente administrativo e agente de fiscalização. Então, olha só o valor do curso, gente. Apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. E temos o CREA Nível Superior, apenas R$397,00 ou 12 vezes de R$39,65. Para você adquirir o curso preparatório, um deles, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo vai estar os links, na barra de descrição ou na barra de comentários. Você vai clicar no link do curso que você deseja, vai fazer a sua matrícula e iniciar a sua preparação aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. Sempre fica um consultor nosso à sua disposição para atendimento, para sanar as dúvidas. Então, é só você digitar o que você tem lá de dúvida e o pessoal vai te atender. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp. Está aí o número 11 97465 6052. Está certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Vou ficar te aguardando para você fazer a sua matrícula e iniciar a sua preparação. Clica no link aí abaixo, já faz a matrícula e inicie. Grande abraço e até a próxima.